Fala galera da Blue Gaming, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos com o Stalker Call of Pripyat na área e como vocês se lembram no último episódio aí, a gente acabou de explorar o Laboratório X8 estou aqui no elevador, nós já vamos pegar o elevador para cima de volta provavelmente ali vai ter um monte de mercenário, alguma coisa ali em cima me esperando vocês já conhecem como funciona aqui o Stalker, depois que a gente pega alguma coisa importante já aconteceu várias vezes e para acontecer mais uma não custa muito meu nome é Rossi, para quem não me conhece, se você não for inscrito no canal, eu já peço para você se inscrever eu trago todos os tipos de jogos de sobrevivência, do mais diverso possível às vezes aí eu trago um horror mais requintado, mais diferente, não aquele jumpscare tosco né tipo, ai ai galera, o que eu estou falando com vocês, ó, 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 tomou na orelha, explodiu a cabeça dele tomou na orelha, está detectando mais um boneco ó, recebi uma mensagem aqui do Kowalski, preciso falar com ele pessoalmente eita tomaram, tomaram, nossa véi, esses mutantes aí me cagaram agora, véi esse aí saiu pulando ali, véi saiu pulando ali, véi pulando ali, ah, eu vou deixar esse zumbi que sobrou aí que se foda e galera, eu preciso responder um comentário aqui que eu acho muito, muito importante enquanto eu vou voltando aqui, lá para a lavanderia eu preciso responder um comentário que eu acho muito importante eu responder para vocês, para vocês ficarem mais a par sobre o meu trabalho aqui na Blue Gaming para vocês ficarem mais a par sobre o canal e tudo mais quem acompanha o canal aí, diariamente, principalmente, né, eu posto vídeos todos os dias, sempre que possível ah, eu não recebo nada por isso, alguns centavos, eu espero um dia receber e eu recebi, ah, um comentário eita, olha o bicho, véi vou matar ele com isso aqui, véi pode vir ai nossa senhora, quase pegou, véi meu Deus, esse aqui tá forte tomou, 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 galera tomou, isso é muito forte ah, e como eu havia, como eu estava dizendo aqui, galera é o seguinte ah, tem algumas séries que vai depender da quantidade de visualização que eu vou continuar ela continuar ela, por exemplo, Radiation Island não é uma série que eu quero continuar no canal, tá não é uma série que, ah, que estava programada para o canal eu achei interessante trazer para vocês um vídeo e tal ah, se desse uma, uma pequena explosão ali na quantidade de visualizações eu iria postar mais, mas não foi o que aconteceu, tá ah, tem mais um bicho aí olha só, tá cheio de rato a cidade, véi que que é isso que tá acontecendo ah, então vocês me desculpem quem está esperando mano, que bosta de ratalhada é essa, véi me desculpem quem estava esperando aí mais Radiation Island mas enquanto não pegar suas 300 visualizações lá eu não vou fazer outro vídeo, tá então, ah, é muito importante para mim as visualizações sim como criador de conteúdo eu espero, ah, reconhecimento mano, mano, que que é isso, véi esse aí vai tomar uma, pá nossa, errei saiu correndo, ó você não tá ligado, ratão então, eu espero sim reconhecimento do meu trabalho principalmente, galera porque eu estou numa situação complicada hoje, tá ah, eu troquei eu troquei o meu meu atual emprego eu era agente de viagem para o exterior, tá por isso que eu não estava mais postando para a Blue Game ah, eu troquei eu literalmente saí do meu emprego por causa do YouTube eu quis investir no YouTube era uma coisa que eu queria investir eu gastei mais de 2 mil reais com equipamentos entre microfone, pedestal monitor peças para o computador torre, iluminação webcam trouxe aí uma série de coisas aí para melhorar a qualidade do canal tá, então eu sim espero reconhecimento espero visualização eu espero também o apoio de vocês e o entendimento de todos então o seu like o seu favorito é muitíssimo importante para eu continuar com o canal principalmente se você apoia aí a causa dos jogos que eu trago aí como por exemplo o Stalker pouquíssimos 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 brasileiros trazem conteúdos como eu trago com essa qualidade extrema aqui, tá galera então eu dependo sim das visualizações se eu em breve aí não conseguir avançar com o canal o canal está crescendo mas bem devagar está crescendo aí lentamente e se eu não conseguir visualizações eu vou ter que voltar a trabalhar e uma vez eu voltando a trabalhar eu não vou poder postar mais diariamente para vocês eu vou tentar nunca finalizar com o canal tá galera isso aí eu consigo garantir para vocês que o canal não vai acabar eu vou estar sempre postando para vocês sempre que possível eu vou estar postando para vocês porém se um dia eu tiver que em breve eu vou ter que voltar a trabalhar porque dinheiro não dura para sempre eu vou ter que diminuir aí a frequência e talvez até a qualidade dos vídeos vão diminuir porque eu não vou ter tanto tempo para editar para cortar os vídeos para fazer as séries julgar tanto tempo vai ser mais alguma coisa bem descontraída então eu espero sinceramente do fundo do meu coração que vocês entendam e eu espero o apoio de todos quem puder fazer uma doação aí galera para o canal eu agradeço o link para a doação vai estar na descrição a doação via paypal você pega o cartão de crédito e doe o valor que você quiser não é obrigado você querendo ajudar de outras maneiras você pode desativar o seu adblock ver as propagandas até o final clicar nas propagandas esse é um comunicado muito importante que eu estou dando para vocês até para abrir o olho de quem pensa que eu faço isso aqui por mera diversão isso aqui não é mera diversão galera isso aqui nada mais é que o meu trabalho também eu estou focando nisso aqui por isso que eu estou postando o vídeo para vocês diariamente muito obrigado o apoio até hoje em breve vamos estar batendo 8k de inscritos 8 mil inscritos é uma marca muito importante e quanto mais likes mais favoritos mais a gente vai avançar então vamos lá sem mais enrolação já falei bastante com vocês espero que vocês tenham entendido espero o apoio de todos vocês e vamos falar com o Kowalski ali rápido para a gente poder fazer mais uma missão aí vamos ver conversa tranquila que chama e estamos atrasando as pessoas as pessoas com o Pena o Carreio o contigo a expressão o signal está sendo tornando perto de nós ele está trabalhando as coordenando o sófio enquanto a gente fala eu assentei alguns de meus men para experimentar uma possível a resscitação mas você foi dançada e seus personagens não registrar Major, um dos seus objetivos é estabelecer comunicações com a HQ. Segundo a situação em que nós nos encontramos, isso deveria ser sua prioridade de agora. Também, se você é um favor pessoal para mim, por favor, encontre meus filhos. O que aconteceu aqui foi que ele falou que estamos em uma situação crítica, o Kowalski, que é o comandante dos sobreviventes dos militares, estamos em uma situação crítica, que os homens restantes das quedas dos helicópteros estão morrendo cada vez mais frequentes, eles estão sendo abatidos como mosca, conforme as palavras dele, e a gente ainda não tem nem sinal de evacuação por parte dos militares, nem sinal de comunicação, então a gente precisa urgentemente estabelecer uma comunicação com o quartel-general dos militares para a gente poder chamar a evacuação, para podermos ir embora desta armadilha que é Pripyat. Muitos stalkers gostam de vir aqui por ganância, para procurar artefatos, para procurar riquezas, armas, poder, só que os militares estão aqui por acidente, eles caíram aqui porque eles estavam em meio de uma missão, então eles estão doidos para ir embora e cada vez mais estamos perdendo mais homens aí. Então ele enviou alguns soldados ali para um lugar ali que a gente vai poder restabelecer a comunicação aí, e a gente vai precisar acompanhar o chefe de comunicações deles, que é por coincidência o cara que sumiu aqui, que é o médico, tá galera? Então é isso aí que nós vamos fazer. Eu não vou fazer nesse vídeo, esse vídeo foi mais... Eu estou gravando aqui mais para dar esse comunicado para vocês aí que eu falei neste vídeo. A gente vai ver se a gente consegue pegar aqui... Ah, é esse daqui que está tentando manter as comunicações aí, tá? Então vamos ver, alguma novidade na interferência? Identifiquei muitas fontes, uma delas é aqui perto. Se for destruída talvez a gente consiga comunicar com o QG, então eu tenho que ajudar a destruir essa fonte aí. Eu vou logo, eu não vou enrolar mais galera, a gente vai usar aqui... Deixa eu ver as armas que a gente está aqui. Vamos continuar com essas armas aqui. Essa é a avalanche. Não vejo problema em continuar com essas armas aqui. Deixa eu só pegar aqui mais algumas munições. Pegar mais algumas munições aqui galera. De... Pegar mais algumas munições aqui de perfurosos aqui, ó. Dessas daqui. Mais algumas munições... É isso daí mesmo. É isso daí mesmo. Ah não, é 12 né galera. Porra, munição de 12 eu já estava até esquecendo. Vamos pegar aqui mais umas munições de 12. E é isso daí. Consertar aqui meu colete. Minhas coisas aqui que eu fudi lá embaixo no laboratório X8. Nós vamos chegar até ali, mas nós não vamos fazer essa missão aí nesse episódio. Nós só vamos chegar lá. Nós vamos o mais rápido possível. Por que galera? Pois... Ah... Eu tenho medo. As coisas aqui no Stalker elas são assim. Os bonecos saiu daqui e eles já estão sujeitos a morrer lá na rua, entendeu? Então nós não podemos deixar morrer o pessoal aí. Quanto mais gente sobreviver no final, mais histórias boas vai me dar no final do jogo. Pelo que eu estava pesquisando, tá? Então vamos lá. Tudo indica que a interferência é logo ali na frente. Ó galera. Nós vamos lá aqui nesse momento. Tá bem aqui entre aqueles prédios ali, ó. Vamos ver o que é esse motivo dessa interferência. Vou dar um F5 aqui, dar uma salvada. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Ainda eu não vejo nada. É muito zoom que essa arma dá, rapaz. Olha só o parquinho. Esse daqui é o parquinho, galera. E nada da roda gigante de Pripyat, velho. Eu não estou gostando disso, velho. Uai! Já morreu, velho. Nossa, já morreu, velho. Nossa, ele tinha uma C4 no corpo dele. Eu acho que eu tinha que pegar essa C4. Porra, morreu mais um militar, galera. Não sei se... Não sei se era pra ele ter morrido de verdade mesmo, mas eu cheguei aqui e já estava morto, velho. Vamos ver, vamos vasculhar o corpo aí. Base, eu encontrei um dos seus meninos. Parece que ele se abriu com uma granada. Não há signos de uma guerra ou de qualquer outra evidência de ele ser atacado. Kowalski aqui. Roger, o major. Ei, eu tenho uma boa notícia. Nós finalmente acreditamos as coordenadas exatas da source de interferência. O sinal está vindo do edifício de Kindergarten. Bom, galera, parece que o corpo aqui do militar que estava... Aqui tem mais militares, ó, galera. Porra, morreu mais gente aqui, velho. Uma pergunta que eu tenho nesse episódio aí que vocês vão responder pra mim aí, quem souber. Se você não souber, não responda, porque isso aí só atrapalha, galera. Esses militares, eram pra eles morrerem realmente, galera? Porque se não for pra eles morrerem realmente, eu volto o save e tento vir aqui o mais rápido possível. Eu vim mais rápido ainda. Só sei que pela análise que nós fizemos ali, ele se matou. A granada explodiu com ele, galera. Eu tô pesadaço, velho. 102 quilos, velho. Não sei o que tá pesando tanto, não. Vamos usar essa medicina aqui. Vamos ver o que tem nesse corpo aqui. Nada também. Mas, no rádio, o Kowalski falou que a fonte da interferência está vindo do parquinho. Do parque, não. Da escola. Da escola primária, galera. Então, é lá que a gente vai no próximo episódio. Não sei se vai ser a última missão aí. Mas esse episódio foi hoje. Foi um episódio de comunicados. Foi um episódio de conversa pra vocês ficarem a par aí. Eu espero que vocês tenham entendido a minha situação hoje. A situação do canal hoje. E o quão crítico é aí. Quão forte eu preciso da ajuda de vocês aí. E o quanto eu estou me dedicando ao canal. Tá, galera? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu tô pesado aqui. Vamos tentar despesar aqui. Não sei o que eu posso jogar fora aqui. Talvez essas balas aqui. Soltar tudo. 102, 101 quilos. Vamos soltar mais coisas. Soltar essas granadas aqui. 100.3. Soltar mais alguma coisa aqui, galera. Soltar mais alguma coisa aqui. Essas munições aqui. 100.1. Ah, usa aqui, ó. Dois medicamentos desse daqui. 99.9. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido. Deixem o seu like. Deixem o seu favorito. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui essa série. Essa série foi épica. Vou completar aí quase 100%. Então, é realmente um detonado. Quem acompanhou isso daqui é um detonado. Quem teve dificuldade aí. Teve muita coisa que eu fiz aí que pode ter ajudado. Vamos nos proteger da chuva aqui, galera. Que tá chovendo bastante. E no próximo episódio, a gente vai lá na escola primária. Que é o lugar onde tá tendo essa interferência aí de rádio. Não sei quem tá por trás disso. Só sei que tá pra lá, ó. Vamos pegar aqui uma chuvinha aqui. Tá pra lá, ó. Aquele ali é o prédio do primário, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aquele ali é o prédio do primário, ó, galera. Não sei o que a gente vai encontrar lá. Não tem janelas. Mas isso aí a gente vai deixar pro próximo episódio. Ah, tá. Eu tô ligado onde é que é. É aquele prédio, galera. Que eu tentei entrar, mas eu não consegui entrar. Parece que dá pra entrar. Só que não tinha nada nem pra entrar nem pro telhado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like e do favorito. Rossi saindo e nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.